Seja o que houver, há sempre um homem para uma mulher E há de sempre a ver, mas esquecer um falso amor E uma vontade de morrer, seja como for Há de vencer um grande amor E há de ser um coração como perdão Para quem chorou Haja o que houver, há sempre um homem para uma mulher E há de sempre a ver, mas esquecer um falso amor E uma vontade de morrer, seja como for Há de vencer um grande amor Há de vencer um coração como perdão Para quem chorou Há de vencer um coração como perdão 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 Há de vencer um coração